Uma menina de 13 anos, moradora de Vale do Anari, escreveu um pedido de socorro em uma prova da escola, dizendo que a mãe é vítima de violência doméstica. A foto, com o recado, viralizou nas redes sociais nesta semana. De acordo com as informações, o caso aconteceu no Vale do Anari, porém no local não há uma delegacia. Então o caso foi encaminhado para o município de Machadinho do Oeste, que fica a cerca de 54 quilômetros do local. Desumano. Essa foi a palavra usada pelo delegado André Delta, de Machadinho do Oeste, para descrever o caso. Ele, que é responsável pela investigação, conta que encaminhou uma equipe da Polícia Civil ao endereço escrito pela menina. Mas, ao chegar na residência, foi preciso paciência e poder de convencimento para que a mulher fosse retirada do ambiente de violência doméstica. De acordo com o delegado, as agressões psicológicas e físicas começaram quando o casal ainda morava no Paraná. O agressor teria começado a culpar a mulher por conta da morte do primeiro filho deles. Ainda de acordo com o delegado, eles tiveram um filho lá no Paraná, onde moravam. O bebê, que tinha entre 1 e 2 anos, foi até um paiol, ingeriu veneno de rato e morreu. Desde então, ele começou uma pressão e tortura psicológica sobre ela. Os policiais civis de Machadinho ainda relataram que foi preciso conversar por mais de 5 horas com a mulher para que ela decidisse sair da casa onde morava, em Vale do Anari. A vítima foi encaminhada para a casa de parentes dos filhos do casal. 3 são meninas, sendo uma de 16 anos, outra de 14 e a de 13 anos, que escreveu o recado na prova. E também um menino de 8 anos. Todos estão abrigados sobre responsabilidade do Conselho Tutelar.